Olá galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, mais uma vez o canal fica a dica trazendo uma super dica aqui pra vocês. É meu amigo, mais uma vez o canal fica a dica te salvando aí, hein? E a dica de hoje é o seguinte galera, não é assim, geralmente tem aquele sitezinho, né? Eu sei, você entra lá, isso, você entra lá, aquele sitezinho malicioso, né? E depois você fica recebendo aí umas notificaçõesinhas, isso, eu sei, é você mesmo, você entra lá naquele sitezinho malicioso lá e depois fica aí sufocado aí, né? Recebendo aí aquelas notificaçõesinhas básicas aí, né? Toda hora caindo, notificaçãozinha daqueles sites aí. É, você sabe do qual é a sitezinho que eu tô falando, né? Brincadeira, gente, brincadeira, vamos pro vídeo. É isso aí, mas nem sempre é isso aí que eu tô falando, eu tô brincando com vocês. É porque assim, geralmente a gente vai entrar em algum site e pra baixar alguma coisa, por exemplo, no meu caso eu utilizo muito pra baixar CDs, CDs de músicas, né? Eu gosto de baixar ali do artista preferido e aí, ou qualquer outro tipo de arquivo, como eu trabalho aqui também com manutenções celulares, computadores, essas coisas. Então, você vai baixar ali algum outro tipo de arquivo e aí tá aqui, ó, tá aqui, ó, mandando suas notificações pra você. E aquele site lá que você vai entrar, por exemplo, aquele site lá, pra você baixar o arquivo, te obriga a aceitar as notificações desses sites aí, ó. Pode ver aqui na minha tela aqui, ó, está aqui, ó, tem esse atacadão aí, tem esse aqui que tem esse desenho dessa mulher aqui, né? E que fica mandando toda hora, praticamente, você tá ali assistindo um vídeo ali, fica te mandando notificações, notificações, notificações. E assim, eles te obrigam, ou você aceita eles te mandarem notificações ou você não baixa o arquivo. Então, você quer baixar o arquivo, quer baixar aquele CD que você gosta, sua música preferida, ou qualquer outro tipo de arquivo aí, né, e eles não aceitam. Pois então, eu vou te ensinar hoje como tirar isso, como você cancelar. Vamos lá, aqui eu vou te falar o passo a passo aqui. Você vai nesses três pontinhos, né, clica nos três pontinhos, vem aqui, ó, em configurações, ó, configurações, tá vendo? Configurações, você vai clicar, e aqui você vai caçar aqui a notificação. Notificações, notificações aqui, beleza, aqui você poderia já desativar tudo aqui, ó, mostrar notificações, se quisesse desativar tudo aqui, ó, pronto, sumiu tudo. E você pode voltar, eu quero voltar, porque se eu apagar tudo aqui, nenhum site vai me mandar notificações, e eu não quero isso. Então, eu vou caçar uma função mais específica, vem aqui embaixo aqui, ó, aí isso aqui, ó, tá vendo? É onde tá aqui, ó, sites, sites, é aqui, aqui já tá aqui, ó, aqui, ó, sites, eu posso muito bem desligar tudo aqui se eu quiser, também, né, mas eu não quero, não quero desligar tudo aqui, essas notificações aqui dos sites aqui, ó, mostrar notificação. Poderia muito bem desligar tudo aqui, ó, aqui, ó, esse site aqui é um dos que tá me mandando toda hora a notificação. Poderia desligar ele aqui, mas eu não vou, eu quero excluí-lo, ele, excluir. Tem esse outro aqui de baixo também, né, que está me mandando notificação direto, mas eu não quero, eu não quero cancelar aqui, ó, eu poderia cancelar só por aqui, onde vocês viram aqui, mas eu quero excluir. Então, eu vou aqui nessa opção de avançar, avançado aqui, ó, não é avançar, avançado, eu vou nessa opção aqui, ó, porque esse aqui é um que eu poderia desligar também. Clico aqui, ó, se eu quisesse desligar aqui, mas eu não quero, como eu falei pra vocês, eu quero é na função avançado pra mim excluir estes sites aqui, não tem nada a ver comigo, né, não tem nada a ver com o que eu preciso. Aqui eu entro aqui, aí tem aqui, permitir ponto e configurações adicionais do aplicativo. É aqui, configurações adicionais, eu entro aqui, e aqui está o site aqui, ó, tem uns bloqueados aqui, que eu não sei o que que é aqui, não sei nem, recordo, está aqui, é, do Tecmundo, né, acho que não sei aqui, tem da Band. Eu vou deixar estes aqui, eu não vou, não vou excluir eles não, eu não quero excluir estes de baixo aqui, que é os que estão me mandando notificação toda hora. É, aqui temos aqui, é aquele, quer ver? É esse Y-H-A-U-P, né, que é o que está me mandando bastante. E esse outro aqui, esse Play, esse Play-N-B-R-Y, vamos apagar estes dois aqui, vamos apagar eles. Vou apagar eles aqui, que eles é que estão me prejudicando. Você clica em cima, segura, um pouquinho aí, parece, permitir ou bloquear e remover, eu quero remover. Remover, pronto, agora vamos para o próximo, vamos remover também, remover ele, né, a gente só clica aqui e já vai, quando a gente clica aparece aqui, ó, permitir ou bloquear ou remover. Quero remover, então vou removê-lo ele do meu aparelho, não tem utilidade. Beleza, é isso aí, você remove e pronto, acabou o seu problema, acabou os seus problemas. Mais uma vez, o canal fica a dica, se inscreva no canal, se te ajudou, se te salvou aí. Esse procedimento tem como ser feito no PC, porém, gente, no PC é um pouquinho diferente, mas é semelhante. É aqui, ó, e pronto, acabou, aí ó, cadê as notificações? Acabou, sumiu. Sumiu aquelas notificações que eu mostrei para vocês no início do vídeo. Gente, deixa aquele like, se inscreve no canal aí, para ajudar o canal, viu? Se inscreve aí, por gentileza, agora, estou esperando você, vai lá, se inscreva no nosso canal, por gentileza, dá o seu like aí para a gente. Se esse vídeo te ajudou, deixa nos comentários aí, qualquer tipo de sugestões aí para vídeos. Se você quiser que eu traga esse mesmo procedimento, mas no PC também, deixa aí nos comentários aí, pedindo. A gente faz um vídeo te ensinando a fazer esse mesmo procedimento aqui, ó, de desfixá-los da barra de notificações, ou mesmo excluir, como é o caso que eu fiz aqui, que você pode muito bem bloquear, como tem as opções aqui que eu te mostrei, ou também você pode fazer como eu fiz aqui, ir lá e excluir. Lembrando, gente, que cada celular muda um pouco os nomes. Às vezes eu estou fazendo aqui no meu celular, e aqui tem um certo tipo de, como se diz, as minhas configurações do meu aparelho, pode ser diferente do seu, pode ser diferente, isso varia de marca para outra marca, e isso muda. Então, se você estiver aí mexendo no seu, pode mudar alguns nomes, é bem semelhante, é bem parecido, geralmente vai estar em configurações, mas aquela questão de um avançado lá pode mudar no seu aparelho aí. Caso mude, aí você tem que dar uma lida aí, dar uma pesquisadinha aí, para ver o que você deve estar fazendo para fazer. Mas, e geralmente o padrão é esse, geralmente é bem parecido, é bem semelhante. Aí você pode estar fazendo aí no seu aparelho, se mudar alguma coisinha, mas é pouca coisa. Só estou falando que muda para você, às vezes, pensar, não, mas é que eu não estou achando a função que o canal Ficadinha está me passando, mas é devido às configurações de cada aparelho que é diferente. Gente, muito obrigado, não esqueça de inscrever no canal, dar o seu like, dar o joinha aí para ajudar o canal. A gente está aí na luta aí, trazendo as dicas para vocês. Então, ajuda a gente, divulga, viu? Divulga com aquele seu amigo que precisa. Valeu, meus amigos, minhas amigas. Abraços, tchau, obrigado. Obrigado.